Funcionários dos Correios de alguns estados do Brasil aderiram nessa última terça-feira à greve, mas as agências do estado de Rondônia continuam com o atendimento normal. Os servidores dos Correios que aderiram à greve é por não concordarem a privatização e a redução dos salários e benefícios oferecidos pelo governo. Mas o motivo alegado pela categoria para cruzar os braços foi a decisão da direção dos Correios de endurecer na negociação de acordo coletivo com a categoria.